Supró de cabanas ou tabernáculos são temas temporários, tabernáculos são temas temporários A pastora também misturou domingo bem detalhadamente sobre essa festa Quem não veio domingo, levanta a mão, quem não estava aqui domingo? Essa festa tem um principado que precisa ser vencido quando nós comemoramos a festa e ofertamos a festa Não basta só comemorar, eu preciso apresentar a minha festa Quando a palavra do Senhor diz assim, não apresenteis, diante do Senhor de mãos vazias ele está falando das festas Não é do mundo normal, ele está dizendo sobre as festas Eu tenho a mão no dia de seis, de seis, eu acho que fala isso Deixa eu conferir, sete de seis ou sete de seis Diz ao ano todos os teus homens comparecerão junto do Senhor teu Deus Um lugar e em escolhimento na festa dos paisásimos, na festa das semanas, na festa do tabernáculo E não aparecerão vazios de anos do Senhor Deuteronômio 16, 16, fala isso Então veja, Deus tem coisas para mover, coisas para desistir Fecha os teus olhos, vamos orar? Obrigada Espírito Espírito de Deus morre, os anjos morrem, sendo aquilo que Deus preparou para hoje Espírito de Deus trabalha cada coração Espírito Santo faz a tua vontade de ir Em nome de Jesus glorifica o Pai Que o Pai seja glorificado neste lugar Que daqui flua o teu rio Espírito Santo O rio que calma o teu trono Em nome de luz, o poder de pura libertação sobre cada mão O poder de vida, vitória, o sol Em nome de luz eu peço a Deus 15, 17, 15 E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações Que vieram contra Jerusalém Subirão de ano em ano Para adorar o rei, o Senhor dos excessos E para celebrarem a festa dos tabernáculos E acontecerá que se alguém dentre todas as famílias da terra Não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos excessos Não haverá chuva sobre ela A palavra do Senhor dos excessos A palavra do Senhor fala É uma festa para quem crê em Deus Quem Deus? O Deus de Israel E a festa dos tabernáculos é uma festa para as nações O Senhor está chamando as nações para ir em Jerusalém Adorar a Deus Adorar a Deus Ofertar diante do Senhor Para que haja chuva na sua nação Nós observamos que O Senhor é esse ano que fez algo extraordinário Antes de começar a festa aqui E choveu Pois lá em Israel também choveu Ontra choveu no deserto de Negué Que nos chove há mais de dois mil anos Está entendendo o que Deus está fazendo? Porque nós fomos lá e nós ofertamos lá Nós fomos lá adorar o Senhor e ofertamos lá O Senhor aprendeu e liberou a chuva É uma festa da chuva É uma festa em que Deus abre o céu E libera chuva na terra Para que a terra seja produtiva Para que a terra seja abençoada Para que a terra tenha exatamente a bênção Para produzir, para frutificar E essa é a bênção para a terra E aqueles que buscam o Senhor Eles celebram, eles ofertam E o Senhor então traz o melhor para a terra E espiritualmente o Senhor traz sobre nós A sua chuva Porque tudo que o Senhor faz Também tem a colocação espiritual Também tem aquilo que é determinado no reino do Senhor Então quando eu busco o Senhor Ele libera as chuvas de bênçãos Para mim, para a minha família Para a terra onde eu vivo Para a igreja Essa é a bênção Daquilo que Deus tem determinado Para a tabernada Essas tendas representam O que Deus fez para o povo de Israel Deus permitiu que eles habitassem o deserto Por mais de 40 anos Em templos Em tabernáculos Em cabanas Até hoje Em Israel eles fazem as cabanas E ficam 8 dias E comem ali E dormem ali Durante 8 dias Para lembrar de onde Deus estimou eles Nós estamos aqui com essa tenda representada Representada é isso Nós temos que entender E buscar Lembrar de onde Deus estimou Do lugar que Deus estimou Da ruína que Deus estimou a nossa vida Daquilo que era terrível Daquilo que era deserto Daquilo que era ruim Daquilo que era mal Daquilo que era doença Daquilo que era prisão Daquilo que era pecado Daquilo que era totalmente destruição E olha onde o Senhor Nos trouxe Para o seu poder de salvação Para o seu poder de vida Para o seu poder de libertação Para o seu poder de graça Para o seu poder de manifestação Para o seu poder de transformação E pelo poder de Deus Que era o Senhor E sacarias A gente está dizendo Para as nações Se não buscarmos o Senhor Se não buscarmos Essa festa Se não colocarmos o Senhor Não haverá chuva na terra Não haverá chuva na terra Esses dias o céu está aberto Ao portais O Senhor aberto no céu E ao portais O Senhor para liberar Aquilo que está repetido O principal que se vence É o meu exemplo E ele é o principado Que vem contra a igreja de Deus Então quando a igreja celebra Quando a igreja oferta Quando a igreja coloca a sua vida Diante do Senhor Esse principado Ele é subjugado Esse principado Ele é tímido E ele não vem atuar Contra a igreja O Senhor move com o seu poder E ele arranca essa atuação Esse principado Ele precisa ser destronado Ele precisa ser destruído Eu sou a igreja Você é a igreja Nós juntos somos a igreja E aquilo que Deus Se terminou para nós Se manifesta de uma maneira Por elas Veja aqui Outros versículos importantes Traga comigo lá em Leutão Volta lá Nós aprendemos aqui já Esse versículo Capítulo 16 Versículo 13 Guardarás a festa dos tabernáculos Durante sete dias Depois que tiveres recolhido Do teu grão E do teu vinho E te alegarás Em tua festa Tu e teu filho E a tua filha O teu servo E a tua serva E o levita O estrangeiro E o ovo E a miúva Que estão dentro Das tuas portas Sete dias Colheita Por isso flores Flores também não se colhem Por isso os grãos Por isso o fruto da terra É uma festa de colheita Então o que eu vou colher? A chuva vem para Abençoar a terra Para que a terra Produza A terra produzida Eu colho E assim é na nossa vida O Senhor está determinando Para nós Um tempo de alegria Um tempo de colher flores Um tempo de colher frutos Um tempo de receber Essa chuva maravilhosa Que traz o reino Do Senhor Que traz a presença Do Senhor Que traz satisfação Porque quando nós Nos alegramos Nós temos Fortalecimento Lá em Neemias Quando Neemias fala Assim A alegria do Senhor É a nossa força Ele fala isso? A alegria do Senhor É a nossa força Terminou de construir O muro 52 dias Construindo o muro Deus Deu o seu livramento Que conseguimos Deus Deu a graça Para eles fazerem O que precisava E Neemias começou Então A trazer as pessoas De volta Para o conhecimento Das escrituras Da porada A palavra de Deus Da lei de Deus Dos princípios Dos mandamentos Do Senhor E o povo Ficou de pé O dia inteiro Até as crianças Ele não queria Ouvindo a leitura Dos cinco primeiros Livros da vida Acredita nisso? E aí Quando terminou a leitura Eles começaram a chorar 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 Porque eles tinham Se afastado Da palavra Se afastado Dos princípios Se afastado Dos mandamentos Se afastado Da porada Que são os cinco primeiros Livros da vida Então Eles começaram A se entender E Neemias falou assim Vocês Querem Mandar na palavra? Sim Nós vamos fazer Tudo que é isso E mesmo sem chorar Eles deviam Para chorar agora Agora vocês vão Para casa Agora vocês vão Comer Portura Que é o Tudo bem Agora vocês vão Se alimentar Vocês vão fazer Festa agora Porque a alegria Do Senhor É a nossa Força E aí Neemias restaura Porque naquele dia Era A festa dos tabernos Então a festa Dos tabernos Os carregos Revolveram A senhora Dessa palavra A alegria A alegria Do Senhor É da nossa Força Essa festa Traz a alegria Do Senhor Que fortalece A nossa vida Para caminhar Mais um ano Em agradecimento É o tempo do presente Do Senhor Então Não é tempo De choro Não é tempo De comemoração Não é tempo De reclamação Não é tempo De nada Que possa Arrubar A nossa alegria Agora é tempo De alegrar É tempo De alegrar É tempo De alegrar De alegrar Porque o choro O Senhor Já tirou De nós O momento Deus Já tirou De nós Lembrando-se De onde Deus Nos tirou Mas com satisfação Então o Salmo 126 Precisa estar presente E a nossa boca Se encheu de Riso Nós estamos Com um pouquinho De sonho A nossa boca Se encheu de riso Foi exatamente O que eu senti Quando eu cheguei A Israel Ah Senhor Parece que é um sonho E a gente Não sabia rir Chorar de alegria Não podia De tristeza não Então é exatamente Isso Que essa festa Reflete para nós Tempo de alegrar Na presença Do Senhor Não é tempo De chorar Não é tempo De esquecer Porque daí O nosso choro Será com o coração Diante do Senhor Deus não quer Deus não quer Reclamação Deus quer Agradecimento Pela bondade Que Ele fez Porque Ele nos tirou Do nosso Egito espiritual Ele nos libertou Na nossa escravidão espiritual Física Terra Ele nos trouxe De uma maneira Poderosa Para a terra Emana leite E mer Repite 2342 Abra comigo Todos os nascidos em Israel Vem para a costa No primeiro dia Ambos de árvores Porto Amos de palmeiras Ambos de árvores Espessas E salveiros E limpeiros E nos alegrarei Esperanto ao Senhor Vosso Deus Nos sede Diz O Senhor O Senhor Já falou Sobre As quatro Espécies Eu não vou Falar isso agora Mas lembrando Que Judeu Pega quatro Espécies Que são As santaias Mais uma Síguia E eles Fazem Assim Leste Oeste Norte Sul Balançando O tempo Todo E eles Estão Chamando As nações Para ser A nação Eles Estão Chamando Os judeus Que estão Afastados Dos judeus Para voltarem A Israel Para fazer A ele A A A A Israel Ele Há Subida A Israel Subida A Israel O Retorno A Israel Então Eles Estão Chamando As nações E Esse gesto Eles estão Abençoando As setenta Nações Representada Por todas As nações Mas Essas são Setenta Nações Que saíram Do Egito Junto Com Israel Então Eles Estão Chamando As nações Eles Estão Dizendo Venha 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 Adorar O Senhor Venha Festejar Conos Venha Ter um Momento De Alegria Venha Agradecer Venha Alegra O teu Coração Na presença Do teu Senhor vivo E quanto 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 mais Alegrado O nosso Coração Na presença Do teu Vivo Mais estaremos Curados Fisicamente Curados Mentalmente Curados Emocionalmente Mais teremos O poder de Deus Que traça A prosperidade Material Profissional Que nascer Mais teremos Abenço Espiritual Da manifestação Do poder Do ministério Dos donos Do Senhor Mais teremos Abenço Para dentro Da nossa Casa Na nossa Família Com o seu Poder de Salvação Com o seu Poder de Restauração Familiar Então quando nós Colocamos Tudo isso Diante do Senhor Mais o Senhor Manifesta Sobre nós A sua Glória E a sua Graça Abra comigo Isaías 51 Versículo Desta das Águas Desta das Águas Desta das Nações Desta das Colheiras Amém Tudo isso Tudo isso Mais um pouco Isaías 51 Diz assim Portanto Redimimos O Senhor Retornarão E virão Com grifos De júbilo Para Sião E a Eterna Alegria Estará Sobre a Cabeça Deles E eles Irão Obiter Júbilo E alegria E tristeza E franco Sumirão Vocês estão Prestando atenção Nesse versículo Amém Está dizendo Que nós Vamos Para Sião Sião É onde está Lá O muro Das Naocações Certo Um pouquinho Antes Ali O muro Das Naocações Está em Monte Moriá Um pouquinho Antes Vale Até Eu mandei Umas fotos Um pouco Antes É Sião É o Monte E está Dizendo Vamos Para Sião Nós Vamos Consumir Com alegria E o choro E o franco Sumirão Você está Entendendo Isso? Que Deus Está dizendo Que Ele Vai Tirar O choro O franco Se nós Festejarem Se nós Obedecemos Se nós Fizermos Aquilo Que Ele Está Dizendo Essa É a Feça Da Divina Então Se eu Deixar O Espírito Santo Manifestar No meu coração Nunca mais Eu vou chorar A toa Nunca mais Eu vou chorar Com uma De murmuração Lembra Que nós Aprendemos Que o povo Quando Veio Os espiões Chegaram Para falar Da pena Eles Começaram A chorar E fizeram Com chorar E aqueles Choros Se transformaram A murmuração E por causa Daquele choro Por causa Daquela Murmuração Eles não Entraram Na terra Prometida Então nunca Chore Sem Mentira Porque o choro Sem mentira É a murmuração Diante do Senhor E não Permite Que a gente Entre na terra Prometida Vejam aqui Comigo No livro De Isaías Apíquilo 12 Volta um pouquinho Jair 12 Versículo 3 Portanto com alegria Vos tirareis Portanto com alegria Vos tirareis Água dos poços Da salvação Naquele dia Vós teremos Louvar o Senhor E louvar em seu nome E declarai Os seus feitos Entre um povo E fazer menção De que Seu nome é exaltado Cantai ao Senhor Porque ele tem feio Em coisas excelentes Isto é Conhecido Em toda a terra Clame Result Tudo E tanto Dicião Porque grande É o santo De Israel No meio De Glória Então vamos ver Jesus Na festa Dos tabernáculos João capítulo 7 Aqui Chega Durante a festa Dos tabernáculos Em Jerusalém Ora Na metade Da festa Jesus subiu Ao tempo E ensinava Veja agora Comigo Versículo 37 Essa festa É a festa Dos tabernáculos No último dia A grande Dia Da festa Jesus Pôs-se em pé E planou Dizendo Peraí que eu vou Ficar Eu vou Ficar Eu vou Ficar Jesus Participou De todas As festas Veja Muitos Falam assim Ah Mas essa festa É só Do Deus Ah Essa festa É só Do Velho Testamento Desculpa uma coisa Que eu aprendi Eu quero falar Você Todas as festas Falam de Jesus Todas as festas Apontam para Jesus Todas as festas Jesus cumprirá O que está falando Dele São ensaios De situações Que Aconteceram Algumas E outras Acontecerão Jesus já cumpriu Quatro das sete festas São festas São festas Obrigatórias Ele cumpriu Páscoa Ele cumpriu A festa Dos panzasmos Ele cumpriu A festa Das primícias E ele cumpriu O pentecoste Falta agora Ele cumprir A festa Do Monteroar Que está relacionada A sua volta A festa Do Monteroar Que está relacionada A parte De tribulação E Essa festa Agora Dos campeonatos Que é quando Ele descerá E reinará Mil anos Sobre a terra Isso Ainda Acontecerá Essas festas Apontam Para Jesus Essas festas Estão Registradas No livro De Gênesis Quando Para Santas Convocações Só que Para nós Para traduzir Tuas Estações Deu para entender? Chamada De Moedim Estações Convocações Não Há uma festa Para os judeus Há uma festa Para a humanidade Os judeus Fomos escolhidos O povo de Israel Fomos escolhidos Por Deus Para ser Um povo Missionário Para anunciar O poder de Deus Para todas As nossas Quando Jesus Vem Ele Paca Dessas festas Que são chamadas Festas Primaveras E tudo Essas outras Que nós Acabamos de passar E estamos nessas São as festas Do outono É as estações Para Israel Para Israel Agora é o outono Quando se tem Velho Testamento Novo Testamento Essa divisão É uma divisão Da igreja católica Da igreja romana Sabe por quê? Porque eles queriam Separar O povo de Israel Do povo cristão Então se fez O Velho Testamento Novo Testamento Toda a configuração Da vida Que você vê Que foi ótima Foi maravilhosa Fazer que ela é Facilitou muito Para nós Isso foi feito Com a Águia Que foi Eu acredito Foi usado Por Deus Para facilitar Para nós Mas a divisão Do Velho Testamento E Novo Testamento Tem o único Exclusivo O objetivo O único Exclusivo O objetivo De falar assim O povo de Israel Rejetou Jesus Então tudo o que está ali Não sai para nós hoje Somente O que está no Novo Testamento E nós sabemos muito bem Que se a igreja Não estiver Ligada Conectada Enxertada Na videira Em Israel Nós não teremos A graça de Deus Sobre a nossa vida Porque o Deus É Deus de Israel Então não dá Para separar Deus Do próprio povo dele O que ele escolheu Jesus é judeu Está seu lar A salvação Vem para os judeus Diz que Jesus Então Tudo o que está No Velho Testamento Ainda É vibora hoje Mas de maneira Correta Não legalista Não judaizante Mas aquilo que as escrituras Dizem que nós temos que viver E podemos viver essa bênção Quando Jesus vem Ele participa dessas festas E essa festa Que ele está falando É quando ele Fala E grita Em voz alta No momento Em que os sacerdotes Vão para o Siloé Eles pegam água E eles pegam Essas águas E eles vêm dançando Eles começam Derramar no altar Eles derramam no altar Aquela água Pedindo chuva E eles falam exatamente Essa frase Senhor Salva-nos Senhor Salva-nos E quando eles estão ali No último dia Fazendo isso Então Jesus Fala em alta voz Se algum homem Tem sede Deixar o vinho a mim E beber Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água Viva Essa festa Fala dele Quem é que pode No seu altar Liberar a água Poderosa Para nós A chuva Poderosa Para nós Quem é que No seu altar Pode trazer Para nós A salvação Quem é que No altar Pode fazer Fluir Reino de água Viva De dentro De nós Do nosso espírito Do nosso Ser Se não Esse Que nos tirou De um egípcio Espiritual De uma escravidão Espiritual Da mão Do faraó Que é o diabo E nos trouxe A habitar Em tendas Para que pudéssemos Lembrar De tudo Que ele fez Por nós De toda A maravilha Que ele fez Por nós Daquilo que ele Fez Naquela cruz Por nós Então Jesus Aqui está dizendo Vocês estão falando De mim A festa Não é só Uma festa Qualquer É uma festa Profética É um ensaio Que vai acontecer Aquele Que está Cabernaculou Como diz João O verbo Se fez carne E habitou Entre nós João Capítulo 1 A palavra Se fez carne Lá o original Fala E tabernaculou Isso aqui É um tabernáculo Amos E é um tabernáculo Passageiro Temos que lembrar Temos que lembrar Que assim Como esse tabernáculo É passageiro Essa aqui É passageiro Essa é passageiro Mas esse tabernáculo Um dia Será transformado Será glorificado Para que todos Somos Estar diante Da eternidade Na glória Do Senhor E nós Voltaremos A essa terra Nesse dia Dos tabernáculos Nesse momento Que o Senhor Determinar Todos Que estaremos Diante do Senhor Aqueles que morreram Com Cristo Aqueles que foram Arrebatados Aqueles que estão Salvos Que têm o seu nome Escrito no livro Da vida Voltarão A essa terra Para sempre Celebrar Por um período De mil anos Temporário Como o tabernáculo Porque depois O Senhor Reinará Para toda A eternidade E nós Estaremos Felizes Alegres Jubilosos Nem o choro Vai se dar Não vai haver choro Ele vai chocar Dos nossos olhos Do lado E nós vamos Exaltar aquele Que vive Para todos Não é brincadeira Nesses dias Não é só Para a gente Ficar Não é algo É algo Que muda A nossa história Muda A nossa vida Espiritual Muda A nossa família E principalmente É uma festa Para a igreja Ser liberta De toda ação Malia De todo mal Porque a porta Do inferno É fechada Esse mal É destruído Esse principado É expulso Esse principado É retido Quando a igreja Se volta A raiz Das escrituras Da palavra Do Senhor Seja no Velho Testamento Seja no Novo Testamento Nós celebramos A palavra Sem religiosidade Sem legalismo Sem jutaíso Mas a palavra Pura Da igreja Primitiva A palavra Verdadeira Do Espírito De Deus Que morre Sobre nós E aí nós Encontramos Esse movimento É do Espírito Santo É ele Que faz Proírio Seguindo E João 20 20 O Senhor Jesus Diz assim Receber O Espírito Santo Então quando O Espírito Santo Move Certamente Move Amém irmãos Ezequiel Capítulo 47 Fala sobre O que Este Vim Que Jesus Está dizendo Que vinha Do trono De Deus Saindo Do tempo E ele Andava E ele Vinha E ele Chegou até O mar Ouro E por onde Ele passava Ele Curava Trazia Pura E restaurava As margens Do rio Grandes Águas Frutícas Peixes De tudo Quanta Espécie E a água Do mar No outro Começava A reviver Essa mesma Água E o Senhor Quer que Fua de Deu De uma Fota E tudo Que está Moura Começa A reviver Tudo Que é Estrela Começa A produzir Muitos frutos Águas Águas Fudícas De todos Pés Peixes De todos Pés Águas Que sal Águas Que Pura Águas